44, Jorge Masvidal enfrentou o Nate Diaz, aqui comigo o João Menegale e Barbie para comentar sobre essa luta, luta sensacional Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações Deixa esse like maroto e depois no finalzinho do vídeo diga o que você achou aí da nossa análise Barbie, que performance sensacional do Jorge Masvidal? Uma performance realmente apavorante, ele veio com as armas de sempre, eu achei que ele ia adequar alguns chutes baixos no jogo Mas ele veio com o boxe, a movimentação e principalmente os chutes médios E esses chutes médios que ele sempre trabalhou ao longo da carreira foram os que fizeram a diferença nessa luta Realmente estavam afetando muito o Nate, ele deu um knockdown ainda no primeiro round, quase terminou a luta ali Algumas cotoveladas, depois um chute alto quando o Nate estava abaixando demais a cabeça Também deu, é, foi um knockdown no segundo round, apesar que o Nate caiu voluntariamente Mas foi bem óbvio que ele iria cair se ele não se jogasse no chão Toda vez que o Nate estava sentindo um golpe, ele estava falando proponente Vem cá na minha guarda, vem, vem O terceiro round foi o mais parelho da luta Eu pontuei para o Masvidal, dá para pontuar para o Nate Tipo assim, o Nate teve mais volume, conectou mais golpes, conectou bons golpes Mas o Masvidal conectou ainda os melhores golpes, definitivamente E aí o médico interrompeu a luta por causa do corte que aconteceu no primeiro round e estava abrindo mais Deixa eu contar que o que me chateou a respeito disso não foi a interrupção Eu acho que o médico realmente tem que ficar de olho Só que eu questiono o tanto que esse corte mudou do segundo round para o terceiro E o terceiro round foi o melhor round do Nate Então você tem que avaliar o contexto nessas horas No Muay Thai, dependendo do round, o juiz não interrompe por causa de corte É tipo assim, se o corte acontece no primeiro ou segundo, ele interrompe E às vezes ele até fala com o lutador, se isso tivesse rolado no quarto round eu não interromperia Mas no segundo é dureza Para mim é isso, faltavam dois rounds, beleza que esse corte estava crescendo Talvez olhe de novo no quarto round Mas você pegar o melhor round de um lutador e falar Você não é mais capaz de competir por causa de alguma coisa que aconteceu dois rounds atrás Eu achei meio erro de julgamento Claro que eu não sou o médico para falar Mas de qualquer forma a vitória do Masvidal foi merecidíssima Sejamos sinceros, ele encheu o Nate Dias de porrada Eu acho que esse é o melhor resumo Cara, foi colossal a movimentação, a velocidade que o Masvidal estava golpeando A gente tinha comentado na análise que o Nate poderia vir buscar esse jogo de clinch Mas quem acabou vindo buscando foi o Masvidal E ele estava com as saídinhas de clinch sensacionais Sempre com muita velocidade, explosão e potência Conectando as cotoveladas duríssimas ali Acho que foi até uma cotovelada que abriu aquele corte ali Se não foi a canelada que pegou na cabeça ali do Nate Dias A canelada abriu a cara inteira É verdade O que eu queria te perguntar, Barbie Cinturões fictícios e infantilizados à parte Como é que o Masvidal se projeta agora dentro dessa categoria? O Nate Dias não era ninguém dentro da categoria Mas como é que ele se projeta? Você acha que pode melhorar a posição do Masvidal dentro da categoria? O Masvidal pode estar ganhando visibilidade? O que você acha disso aí com relação à categoria e o Masvidal? Bom, igual eu tinha falado quando a gente estava fazendo a live Eu espero que o Masvidal use esse cinturão só como efeito de decoração Se ele começar a falar de defender esse cinturão Eu já vou ficar puto Porque esse cinturão não vale absolutamente nada Ele é um reconhecimento Tipo assim, você ganhou essa luta Mas é só isso É exclusivamente isso Eu acho que o Masvidal já estava em uma posição bem acima da do Nate Só que como o Nate já entrou na categoria batendo um top 10 Isso conta Então eu acho que o Masvidal cresceu ainda mais Ele provavelmente só deve fazer mais uma luta Se tanto, não está o cinturão Só mais algumas coisas que eu gostaria de comentar a respeito da luta Porque você falou essa coisa do trabalho de clinch Eu achei o Masvidal muito inteligente no clinch Porque a gente falou essa coisa dele ser passivo no clinch E do Nate ser muito ativo e às vezes sufocar os oponentes E no primeiro round você via que o Nate estava querendo buscar esse trabalho de clinch Porque ele estava tomando atraso em pé Mas o que estava acontecendo? O Masvidal estava travando no clinch muito bem E aí quando ele queria, ele soltava o clinch Conectava uns três golpes rápidos E aí ou ele voltava a travar Ou a luta voltava para a distância Foi um trabalho muito efetivo E uma coisa também é que Eu sempre falo isso, né? Que lutadores de pressão Você, para vencer um lutador de pressão Você tem que fazer ele respeitar a sua mão E eu acho que foi isso que o Masvidal fez muito bem Eu acho que o Dias estava crescendo no combate Mas ainda assim o motivo que ele não estava conseguindo se impor É porque ele estava tomando golpes muito potentes Toda vez que ele encurtava, especialmente no corpo E estava ficando com receio de soltar Isso é natural É isso que o Masvidal fez, eu acho que de forma brilhante Afinal, o desfecho foi insatisfatório para mim Eu queria até a morte É, na verdade, por interrupção médica Acabou parando a luta O que jogou um balde de água fria Acho que no clímax que estava envolvendo ali Todo o contexto ali dessa luta Mas enfim, luta sensacional Performance sensacional do Jorge Masvidal Veio para jogar um hype ali dentro do evento Infelizmente, por motivos de médico Interrupção médica teve que se interromper a luta A gente queria Ficou com um gostinho de quero mais Não ficou barbe? Pois é Sabe o que mais chateou também? É que tipo assim Em geral, o médico interrompe a luta ali no ato Mas o que deu a impressão é que o médico não ia interromper Ele saiu da tela e ficou só o Nate olhando para o Masvidal Aí do nada, a gente descobre que a luta foi interrompida Isso foi bem chato Porque eu estava Ah, beleza, o médico estaria avaliando Ah, mas olha É, o médico saiu e depois mostrou Que a luta tinha interrompido Os dois se cumprimentando, né Pois é Eu já estava tipo assim Ah, beleza, não foi nada Vamos para essa luta Vamos lá, vamos lá E aí interrompeu É que pneu Eu realmente queria Venceu quem Venceu quem mereceu vencer Indiscutivelmente Indiscutivelmente Mas Vidal venceu com sobra Mas enfim É, mas gostaria de mais luta É, eu também gostaria mais Ah Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Ativa o sininho para receber as notificações Lembrando que temos nossos podcasts round extra Toda segunda A partir das 21h30 Vamos trazer um resumo de tudo o que aconteceu no UFC 244 Se você gosta de análise, de palpites Não se esquece Nosso canal A gente faz palpite de quase todas as lutas Em todos os eventos Dos maiores Das maiores organizações De artes marciais do mundo E também de boxe Então se inscreve Vai valer a pena E larga de miserê E economizando esse dedinho aí Já vai dando like aí Compartilha Manda para seus amigos Divulga aí O nosso canal Para a gente Muito obrigado Por ter acompanhado O nosso canal aqui E até o nosso próximo vídeo Boa sorte Boa sorte Mas acho que a sua vida Boa sorte